Música Eu sou o Wilson Tivelli, pesquisador científico da APTA Regional de São Roque. Estamos hoje aqui para mostrar como nós trabalhamos e pensamos sobre a análise de sóleo. O primeiro passo quando nós vamos fazer a amostragem em uma área é conhecer o histórico que nós temos nessa área. Saber se já foi feita alguma correção no passado, saber quais culturas nós tivemos. Enfim, nós precisamos identificar na área possíveis diferenças que possam influenciar na amostragem que eu vou fazer. Acredito que todo mundo já tenha feito uma análise de sangue, uma coleta para análise de sangue, coleta de urina. Quando você, num único ponto que você fura no seu braço, você consegue extrair o sangue porque ele circula. Circula, assim como a urina. No solo é diferente. Nós precisamos fazer diferentes pontos de amostragem. Nós precisamos saber se nós estamos amostrando coisas que no passado tiveram o mesmo tipo de tratamento. Então, hoje nessa área, nós tivemos a informação que nas linhas de plantio foi feito há cerca de um ano e meio atrás uma determinada correção. E é uma correção diferente e a menor nas entrelinhas de plantio. Então, hoje nós vamos estar mostrando as entrelinhas de plantio para saber a situação que está esse solo numa profundidade de 0 a 20 centímetros. Bom, não é o caso aqui, talvez a gente tenha que fazer isso melhor na braquiária, mas é limpar o solo para tirar qualquer tipo de matéria orgânica que tenha. E aí nós vamos até 20 centímetros de fundura, que é onde marca essa porca que está aí sobre o trato. Chegou nela, só tirar, descarto esse material aqui embaixo e está feita a amostragem, que vai de preferência para um balde plástico, da onde nós colocamos todas as amostragens simples, que é essa amostragem que nós fazemos, nós chamamos ela de simples. E dessa amostragem simples, nós tiramos depois uma única amostra, que é o que vai para o laboratório, com cerca de 400, 500 gramas de solo. Importante, eu sempre procuro fechar o furo onde nós abrimos, para evitar que qualquer animal doméstico venha aí e cabe quebrando a patinha, num descuido de pisar num buraco desse. Tiver, só duas situações, que nem uma área dessa aqui, vamos dizer mil metros, tem uma quantidade de pontos ou isso conforme o local mesmo? Os estudos que foram feitos, mostram que o tipo de amostragem ideal, ele está entre 10 a 15 pontos de amostragem, seja numa área de mil metros, seja numa área de 100 mil metros. O que a gente procura subdividir as amostras, quando a gente tem áreas muito maiores, e aí você forma áreas a cada 10 hectares, ou então quando a gente tem um manejo diferente da área. Digamos que eu tenha uma área nesses mil metros, que uma área seja horta e numa outra área seja pomar, com um manejo diferente, então eu preciso fazer amostragem diferentes na área. Mas sempre coletando aí de 10 a 15 pontos. Quando nós vamos fazer uma amostragem de solo, o agricultor acha caro, mas às vezes não sabe que a amostra de solo custa em torno de 50 a 65 reais a análise laboratorial, a análise química. E com esse valor investido, ele pode economizar muito, porque ele vai colocar a quantidade necessária de cada um dos nutrientes, tendo o acompanhamento aí do engenheiro agrônomo. Eu entendo que boa parte dos agricultores, e principalmente os agricultores orgânicos, agroecológicos, eles acabam conhecendo o seu solo pela experiência, pelo desenvolvimento das plantas. Mas para nós que somos técnicos, ou que estamos chegando uma primeira vez na área, eu até posso conversar com as plantas e entender que elas estão com um bom desenvolvimento, ou que elas estão com um desenvolvimento abaixo do esperado, mas para fazer a recomendação nós precisamos saber o quanto o solo tem de cada nutriente, para que aí a gente possa fazer os cálculos e recomendar a quantidade adequada, a quantidade equilibrada para ser colocada em cada solo. Estiveram até aproveitando a sua explicação, sempre recomendado isso, por mais que tenha um custo, mas fazer para a área geral, né? No caso, a correção sempre é a área geral. No cultivo orgânico, nós sempre preconizamos corrigir a área como um todo, porque o sistema radicular, ele precisa se desenvolver e formar uma trama radicular no solo, que ajuda a proteger esse solo e também faz com que a planta explore um volume maior de solo, tanto na parte de nutrientes, como na parte de disponibilidade de água. Se você não tiver um sistema radicular bem formado, a gente comenta que é como você plantar num vaso. E muitas vezes a gente vê isso acontecendo quando o agricultor corrige apenas a linha de plantio, faz adubação apenas na linha de plantio. O sistema radicular não tem por que sair e explorar uma área maior de solo. Ele vai ficar ali onde você fez a correção. E aí, no primeiro estresse hídrico que acontece, a planta definha porque o sistema radicular não tem onde buscar água, não tem sistema radicular formado. Aqui nesse ponto nós limpamos a cobertura morta que tinha aqui em cima da área, porque não adianta querer mandar esse material para o laboratório. E novamente fazemos aí o furo até chegar à profundidade da porca. Chegou lá, só tirar. Um outro ponto que a gente precisa ficar atento, que às vezes na amostragem o solo muda de cor. Então esse é um outro ponto que eu preciso levar em consideração. Se eu estou fazendo um ponto na área, seja o tamanho que ela for, o solo mudou de cor, eu preciso descartar esse material. E se a mancha nessa nova cor for significativa, é uma outra amostragem de solo. Então vejo o pessoal usando outros instrumentos, mas esse aí é muito fácil, né? Existem diferentes instrumentos para fazer análise de solo. Desde uma escavadeira, desde uma pá. O importante é que você tenha um instrumento e que você consiga coletar sempre o mesmo volume de solo. Então isso aqui é um trado feito especificamente para fazer amostragem. Então ele me facilita a amostragem, ele me garante um volume uniforme em cada ponto que eu faço a amostragem. Diferente do que eu conseguiria com uma pá cavadeira, com uma pá reta, com um enxadão. Então isso é próprio para a coleta das amostras de solo. Se eu tiver aqui algum aconselhamento, pode mudar a leitura depois de um dia de chuva para pegar um solo mais úmido? Ou não, no caso, ou muito seco também não é bom? Existem algumas diferenças em fator do clima. Quando eu estou fazendo uma área e essa amostragem ela não é feita com regularidade, isso não influencia muito. Mas nós precisamos saber que existem alguns nutrientes que são hidrossolúveis. ou seja, eles se movem em profundidade, eles lixiviam, que é o termo técnico, em função da água. Então, claro, se eu pegar um período, depois de um período de chuva, e fizer a amostragem na mesma área, num período seco, esses elementos que são o potássio, que é o boro, que é o próprio nitrogênio contido na matéria orgânica, ele vai dar alguma diferença. Então, quando nós pensamos num palmar, num vinhedo, nós procuramos fazer as amostragens sempre no mesmo período do ano. Seja num período úmido, ou seja num período seco, mas seguindo o mesmo período do ano. Para nós, aqui em São Roque, nós procuramos trabalhar isso no período de maio, que normalmente é o período mais seco para nós. É um período do final do ciclo da planta. Então, nós fazemos a amostragem agora, para ter tempo dessa análise ir para o laboratório e voltar para que em junho, em julho, antes da poda, eu consiga ver e fazer os cálculos de que correções o solo precisa para que a gente entre fazendo essa correção, preparando ele para a próxima safra. Um ponto que eu gostaria de chamar a atenção é a hora que você seleciona a área para fazer a amostragem, o ponto que você vai amostrar, nós temos que evitar pontos onde, em áreas novas, por um acaso, no passado recente, houve uma árvore que tombou, ou um formigueiro, ou um cumpiseiro, como nós temos ali. Então, evitar de pegar pontos aonde a gente saiba que teve no passado um cupim, um formigueiro, porque eles normalmente trazem solo de maior profundidade, que vai interferir na minha amostragem de solo. Coletada as diferentes amostras simples da área que nós queremos ter o resultado da análise química, o próximo passo é levar toda essa terra coletada para um local à sombra, colocar ela sobre um jornal ou uma forração e deixar ela secar ao ar antes de enviar para o laboratório. Isso é importante de ser feito, porque quando nós retiramos a terra do solo, ela tem uma certa umidade e a reação química, ou as reações químicas que ocorrem, elas vão continuar ocorrendo, só que em uma velocidade muito maior aqui fora do solo, porque a temperatura é maior do que tem na terra. Então, levo a amostra para um local sombreado e coloco e deixo ela secando antes de enviar para o laboratório. Para o laboratório, nós vamos enviar uma amostra com 400, 500 gramas de solo no máximo, não precisa mais do que isso para ser enviado. Então, daqueles 10, 15 pontos que nós falamos no início, nós vamos misturar bem essa terra depois de ela estar seca e daí coletar pequenas amostras até formar essas 400, 500 gramas para enviar para o laboratório. Importantíssimo! Colocar o nome da propriedade, endereço, CPF do produtor, um endereço para resposta, pode ser de correspondência ou, mais recentemente, de e-mail e muito mais recentemente um WhatsApp para que vocês possam receber essa análise. Informe a profundidade do solo que foi coletada, hoje nós coletamos de 0 a 20, informe o atual cultivo que você tem e se quiser que o laboratório faça a recomendação, e eles vão cobrar por isso, você precisa informar o que você quer plantar depois. E com isso você tem a amostra preparada para enviar para o laboratório. Faça um croquis da propriedade quando você tiver várias amostras para enviar para o laboratório, numerando da forma como você quiser, chamando de horta, pomar, cultura anual, cultura perene, né? Gleba 1, 2, 3, 4 e faça isso num croquis da propriedade para que quando volte o resultado, você saiba de onde saiu cada amostra. Porque eu já vi pessoas retirar a amostra, mandar para o laboratório e depois quando volta não lembra mais de que gleba que era cada uma. Importante também, essa informação que você coloca por fora do saquinho plástico, escreva num papel e coloque por dentro do saquinho plástico. Porque se por ventura a caneta, o pincel que você utilizou para escrever no saquinho, ele for de uma tinta hidrossolúvel, e isso molhar, vai apagar, vai borrar, e o laboratório não vai saber de quem que é a amostra ou de que gleba que é. Estando identificado por dentro do saquinho, está garantido que a amostra não será perdida. Escolha na sua região um laboratório que faça essa análise química, de preferência, laboratórios que sejam referenciados pelo Instituto Agronômico, em Campinas, que faz a aferição dos laboratórios. E com isso nós vamos ter um resultado garantido de que o que nós estamos coletando aqui é o que foi realmente enviado para o laboratório. E aí quem assistiu essa matéria, a coleta e análise de solo, muito importante, pessoal, fundamental. Agradecer ao pesquisador de velho, também agradecer, um super agradecimento à Prefeitura de São Roque, que tem que parabenizar, através do Léo da Divisão Rural, que estão fazendo a coleta e análise de solo e o custo imediato que seria solo do laboratório, que é a faixa de R$ 55,00. E tem a possibilidade futura para ser gratuito também. Para quem não entende muito de análise de solo, é um preventivo. Você vai fazer uma coleta e análise de solo, você vai saber o que o seu solo tem e o que ele precisa. Isso, a resposta vão ser as plantas, a qualidade do fruto, a qualidade, no caso, saudável das plantas, diminuir pragas, diminuir doenças. A gente aprende muito que, se o solo está equilibrado, a planta também está equilibrada e dificilmente vai sofrer ataques e doenças. Então, tudo ajuda. Mas, o primeiro de tudo, a gente aprendeu, é o solo, tá bom? E fazer a aplicação, no caso, a correção daquilo que falta. E a gente vai acompanhando para vocês aprenderem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí